Hoje em Escape da Véia Malvada, eu e o Matheus vamos tentar fugir de um lugar cheio de desafios. E o pior de tudo, quem está por trás de tudo isso é a nossa própria vó. E se vocês acham que a gente vai conseguir, já deixa o like aí embaixo, doido. E simbora pro vídeo. Ó, então simbora, vamos meter o pé dessa casa aqui, amardeçoado dessa véia. Simbora, Matheus, simbora! Vambora, vambora que eu não aguento mais, cara, eu tô ficando preso aqui. Vamos lá, pelo amor de Deus, que essa véia já tá rodando, pernando, tá um cheiro de bosta aqui. Vamos meter o pé daqui, gente. Eu acho que ela não gosta muito de você, olha aqui no lixo. Não é possível esse negócio desse, ela fala mesmo que tem o neto preferido e o neto que ela não gosta. Tá, simbora aqui, ó, já tem uma passagem aqui, vamos meter o pé. Simbora, simbora, ó, e tem isso. Nossa! Caramba, velho! Esse é o tal do mula. Começou como, velho? Jesus! Eu pisei numa mina aqui, velho. Como você é burro. Mano, dá pra ver que a nossa avó, ela cuida bastante do ao redor da casa, tá ligado? Ó, vamos meter o pé, vamos tomar. Meu, cê deu uma bicuda nas minhas costelas, mano. Não, não fui eu, velho, não fui eu. Ô, louco, mano, foi, mano. Nossa, já veio. Ó, minha avó não gosta de mim e nem o meu parente aqui gosta de mim, cara. O cara me deu uma voadora, eu saí voando, mané. Caraca. Ó, já pulando pra cá. Aí, já tamo pra cá, já. Aí, aí, ó, ela tá dormindo, ela tá dormindo. É, ela é bom que é igual um porco, velho, né? Olha isso. Meu Deus. Nossa Senhora. Ah, pai, que cheiro de bosta. Simbora. Vou meter o pé daqui. Ô, cuidado, cuidado, cuidado. Tá vindo já, rapaz. Meu, mano, ela já tá vindo. Ô, louco, mãe, ela é... Mãe, como que pode ela usar uma cadeirinha dessa aí e ser tão rápida assim? Não sei. Nossa, eu não sei. Ô, louco, mãe, é um dinossauro, mano. Matou. Não. Aí, ela me deu cookies. Você pegou, mano do céu. Ah, obrigado, obrigado, vó. Obrigado. Ela tá atrás de você? Me pegou. Tem um botão na parede, mano, que a gente tem que apertar essa porcaria aí. Sim, aperta e sai correndo. Tá, fechou. Ai, meu Deus do céu. Não para, não para. Meu Deus do céu. Aperta o botão. Vai. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, vai pegar eu. Ai, vai pegar. Vai, 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 vai. Vem reto. Tá prelo. Au, quase toma a sua veia do caramba. Meu Deus do céu, virou o Hellboy. Ficou brabo, ó. Você viu, mano? Eu tô brabo, mano. Caraca, mal o tanto de cookies que tem aí. Não, os cookies maiores que nós, né, mano? Que loucura é essa, velho? Caraca. Bem louco. Meio da vida, que eu acho que ela tá pensando que nós vamos comer esses cookies. Que isso, gente? O ar-condicionado. Caramba. Nossa senhora, não sai voando. Meu Deus do céu. Eu não sabia que galo voava. Meu Deus do céu, não tem de cabeça. Eu vou morrer. Meu Deus do céu. Morri. Não pode, meu Deus do céu. Não pode passar no meio desse laser, mano. Meu Deus do céu. Mano. Ui, ui. Cuidado, cuidado. Aqui, aqui, aqui. Passa. Eu bati a testa no neclo. Acertou a minha bunda. Pelo amor de Deus. Aí, boa, boa, boa. Passamos, passamos. Consegui, consegui. Caramba, que segurança dessa veia do cara. Não, não é possível um negócio desse, não, véi. Não, a veia tem um inferno móvel na casa dela. Boa, 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 boa. Olha, cuidado com essas bombas. Rapaz, você que quebrava e não voltava, aí eu tava lascado. Aí, ó. Aqui tem que ser rápido. Pula e pula. Ó, peraí. Aí, vem. Foi na puta do pé, meu irmão. Nossa. É que é o caso 45, mano. Senão eu tava lascado. A veia mora na caverna do Enem, mano. Que loucura é essa, bichão? Não sei. Ih, a bola vai me arrebentar. Cuidado, cuidado, cuidado. Me arrebentou. Arrebentou? Não vai dar tempo. Meu Deus do céu, passei. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Quase. Só um topete. Oi, você vai direto, mano. Você tá nem aí, mano. Vai pra vida, mano. Eu saio correndo, mano. Cuidado, cuidado. Consegui, consegui. Vem, vem, vem. Beleza, beleza. Bora, bora, bora. Ai, meu Deus do céu. Mano. Deixa eu ficar aqui. Três, dois, um. Ai, calma. Tava prestando a altura. Pensei que não era tão alto. Aham. Sei. Caraca, mas mó labirinto. O quê? Que isso? O quê? A impressão minha é ter um carro ali. Ela vai postar corrida com a véia, mano. Ah, não. Não é possível que a gente vai postar corrida com essa véia, não, mano. Vamos. Um. Foi. Nossa. Nossa senhora, saiu lá na frente, mano. Mano, ela é muito rápida. Rapaz, 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 rapaz. Rapaz, 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 eu tô bem atrás dela. Mano, ela vai ganhar. Ela vai ganhar. Ela tá muito na frente, bicho. Meu Deus do céu. Não. Não tem como ganhar, véia. Não dá. Não tem como. Ó, ó, ó. Meu Deus do céu. Passei, passei a véia. Passei, passei também. Simbora, 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 simbora. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu. Bora, 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 bora. Vai, bora, bora, bora. Aqui é o Schumacher. Meu Deus do céu, ela passou eu, véio. Passei. Meu, ela passou eu nos últimos segundos. Ela ativou o nitro. Véia do caramba, ela soltou uma bufa e conseguiu mais velocidade, doido. Aqui, tô com a bandeirinha, ó. Pode vir, pode vir. Hoje simbora. Tem mais aqui, tem mais armadilha. Tem mais coisa. É, segurança total aqui, né? Swatch, Los Angeles, Estados Unidos. Olha lá, 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 cookies. Que isso? Nossa. Por um momento eu pensei que ela tava cagando aqui, mas não era. O cara cagou aqui, gente. Ó, vamo pular, ó. No três, hein, ó. Vamo lá. Três. Três, um, dois. Olha, já recalhou. Meu Deus do céu. Morri. Caraca, meu, o cara só girou, tá ligado? Ai, ai. Foi, foi, foi. Aí, foi, foi. Aí, boa. Nossa, eu acravei a cabeça na parede. Meu Deus do céu. Mano, é engraçado que o cara cai lá embaixo ou morre. Quando bate a cabeça na parede, não, tá safe, tá tranquilo. Não morre, é. Se bora, se bora, Matheusão, que a gente tá quase saindo, eu acho, hein, mano? Ó, aqui, mano, ó, free cookies, ó. Ah! Free cookies, mano. Bora, bora, cookies de graça. Que delícia, né? Pronto. Respeto de graça também. Pelo amor de Deus. Ela é, isso aqui é muito troll, velho. Olha aí, ó, free cookies, ó. Cara, e nós é dois bocó pra cair nessa, né, mano? Pelo amor de Deus, né, cara? Eu pensei que era de graça. Eu queria que era de graça. Opa, mais ventilador, hein? Meu Deus. Tem que pular. Nossa, é muito rápido. Bom que você serviu de cobaia pra eu ouvir. Caraca, nossa. Pra testar. Rapaz, rapaz, vento pra cima. Aqui é muito rápido. Aqui é muito rápido. Tem mais. Meu Deus do céu. Mano, 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 tem bomba. Meu Deus. Cara, eu vim tão rápido, mano, que eu freiei aqui, velho. Eu freiei aqui. Deixa eu ver. Ah, pronto. Deixa eu ver. Pera aí. Planta dinamite no chão, mano. Ô, louco, virou. Olha, triturou. Eu não consigo pular ali, mano. Caraca, aqui tem três, mano. Aí, consegui. Vou esperar o C aqui. Aí, pulei. Foi. Aí, boa. Aí, era boa. Eita, maior condicionado. Olha para cima. Caraca, brother. Não é o ventilador junto com os lasers agora, hein? Aí, pula aqui, ó. Vem aqui. Não. Aqui. Ah, tem que pular na plat... Isso, tem que pular. Mano, cuidado. Tá aí, agora. Aqui, aqui, aqui. Ah, tem que pular, tá. Isso. Pular na hora certa. Isso. Aí, ó. Boa, boa. Meu Deus do céu. Mano, corre. Corre, velho. Pelo amor de Deus. Rapaz, ela é rápida demais, doido. Alavanca, alavanca. Chegou, cheguei, cheguei. Olha os toletes da veia. Pelo amor de Deus, meu Deus. Ainda bem que isso aí é tronco, né? Você tá ligado que a gente tá no esgoto, né? Você tá ligado? Pelo amor de Deus. Pula no tolete da veia. Pula. Bora, bora, bora. Caramba, rapaz. Meu cara também morre do nada. Vai, você consegue. Vamos, bora. Pula. Segundo pulo. Terceiro. Olha o tamanho desses gnomos, doido. Caraca, tem um cookie gigante lá, mano. Será que é o nosso prêmio? Cara, eu acho que a chance de ser uma armadilha é grande. Mas vamos lá pra testar. O Mega Cookie de Chocolate. Nossa, tá vindo muita... Olha aí, jogando dentadura. Que loucura é essa? Por que a gente tá com míssel? Nós vamos ter que matar a veia com dentadura. Tá tirando com a minha cara, rapaz. Mete bala nessa veia aí. Mete bala. Mete dentadura. A veia quis trancar. Olha, no fim das contas, a gente tá tacando dentadura na veia, mano. De bazuca, velho. Bazuca de dentadura. Bora, você botei mais uma. Já era. Acabou a Zéia. Toma, arrebentamos ela, mano. Bazucada de dentadura, mano. Perdiu a... Só bazucada. Só bazucada. Opa, não acabou indo, hein? Carrinho. Barulho de carrinho, velho. Corrida de novo, mano. Oi, oi, por que eu tô me vendo lá em cima? Que viagem é essa, velho? Que viagem é essa, velho? Pois, meu irmão. Pelo jeito, nós escapou. Pensemos! Ah, beleza. Mano. O quê? Não é possível. Isso aqui é o nosso vô. E o vô cagou na minha cara aqui no chão. Mano, tá escrito, ó, neto menos favorito. Mano, ele me odeia, cara. Ih, já acordou. Oi. Meu Deus do céu, olha as dentaduras babadas no chão, rapaz. Pelo amor de Deus. Mano, não acredito que ele não tenha um braço também, mano. Nosso vô é o quê? É uma anomalia, mano. O que é isso, mano? Ele tá com dor nas cadeiras. Olha aí. Ih, dorme de pé. Morreu. E morreu. Olha as fotos do vô. O vô é galã, né? Essa foto aqui, mano, é muito foto de pai isso aqui, mano. Vamos continuar. Olha, cara. Meu Deus do céu. Mano, olha o véio lá no fundo. O que é isso? Isso aqui é o quê? Isso aqui é repolho? Rapaz, mano, eu tô tentando entender também o que o véio fez aqui, mano. Tá, e agora? Caraca, mano. Isso aqui, pelo jeito, não é pra não passar perto desse laser. Boa, boa. Ai, ai, ai. Tá. Isso aqui, mano. Cuidado, cuidado. Bora, 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 bora. Será que isso aqui é rebento, cara? Nossa! Meu Deus do céu! Beleza, beleza. Passei. Bora. Rapaz, mas que véio, mano, que véio sinistro, mano. Peraí, 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 peraí. Calma, nossa senhora, você quase carregou eu aqui, rapaz. Pelo amor de Deus, peraí. Ó, louco! Não, sacaneou. Sacaneou, mano. O que é isso, mano? Virou, agora tem que passar. Beleza. Vai. Beleza, beleza. Eu acho que a gente consegue. Boa, boa, boa. Acho que a gente vence. O que é isso? É uma maesteira? Legume pulando. Que loucura é essa? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu! Olha, pulando do céu. Isso aqui é J.K.'s, mano. Consegui. Boa, boa. Não, agora, agora eu vou passar. Vai. Agora vai. Vai. Agora vai. Ó. Tô esperando, tô esperando. Ó, ó. Pulou? Ó. Sai do tomate, filha da mãe. Caramba, véio. Põe, eu usei o tomate de skate, mano. O que é isso aqui? Ó, é que eu sou corpunda, mano. Por isso que eu achei... Aí, boa, boa. Boa, boa. Isso. Boa, aí. Nossa. Pelo menos esse velho não peida igual a nossa avó. Que? Isso. Vai. Vai. Seguindo os caras, ó. Os caras também tão fugindo. Bora, bora, bora. A fábrica de ameixas, mano. Que loucura é essa, cara? Ah, não. O vô tem uma fábrica realmente. Tem uma fábrica, tá ligado? Mano, mas... Quem que construiu um lugar desse, tá ligado? Ah, ele construiu quando ele... Depois que ele lutou na Segunda Guerra Mundial. Use a tirolesa, brother. Nossa, que da hora. Rapaz do céu. Morreu também. Não pode peidar aqui. Aí, boa, boa, boa. Use essas tábuas para atravessar. Não, tem que clicar na tábua aqui. Eu tenho que vir e colocar a tábua, ó. Que trampo, brother. Que trampo. Isso aqui não pode... Você não pode... Meu Deus do céu. Não encosta. Cuidado. Olha, eu coloquei a tábua e bugou ainda, mano. Oi. Vamos embora. Boa, boa. Que etapa, hein, mano? Só as etapas doidas, rapaz. Caramba, velho. Corregador. Confia? Confio, confio. Então no três, hein? Então tá. Um, cinco, sete. Vai. Nossa. Nossa senhora, velho. Nossa. Olha, cara, dá no concreto, mané. Dá fora. Dá fora. Ó, super misto. Nossa. Mano. O que é isso? Ele dá super poderes, brother. Nossa. Dá super poder. Cheguei. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pulei na hora certa, mano. Pulei na hora certa, de novo. Sala da ameixa dourada, rapaz. Vamos ver essa ameixa dele aí. Tome a ameixa dourada. Que isso? Mano. Que que eu vou tá numa super araia, mano? É, meu Deus do céu. Tem que acertar o botão. Meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Ai, vai, vai acertar. Nossa senhora, matou. Pode deixar ele se aproximar, galera. Se embora, se embora, se embora. Tem que acertar, tem que acertar, tem que acertar. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Super poder. Meu Deus do céu. Mais um. Até mais. Até a vista, baby. Brau. Toma. Para a liberdade. Meu Deus do céu, ele acordou. E olha os olhos dele que a olho. Meu Deus do céu, ele tá com cara de psicopata. Todo mundo corcunda. Consegui. Conseguimos, Matheus. Caramba, velho. Então é isso aí, galera. Conseguimos escapar do velho e da velha. Tamo junto, Matheus. É nóis. Falou, é nóis. Attendez. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma